Não existe melodia É produto com certeza Da saudade ali presente Melodia não é triste A não ser que a solidão De uma ausência que persiste Se misture na canção A tristeza só invade A canção que nos castiga Quando as notas da saudade Se misturam na cantiga Melodia é uma estrada Boiadeira pra passar Versa e forma de boiada Que no peito vem passar É caminho de alegria Que tristeza traz também Mas não é da melodia É das rimas que ela tem Na carreta dos meus versos Cada rime é um boi de dia Calejado no universo Da estrada a melodia Minha vida é uma paisagem Condutora ao dia a dia É o regido da viagem É o lamento da poesia É o regido da vida É o regido da vida É o regido da vida Obrigado.